Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus e o amor de Maria para você, para a tua casa, para o teu coração. Inspirados nesse momento que estamos vivendo, aliás, todos os momentos da nossa vida, vamos orar hoje o texto do Padre Pio, com o Padre Pio, na realidade. O Padre Pio era muito devoto em Nossa Senhora de Fátima, homem místico, o homem da pobreza, do confessionário, o homem que fazia milagres em nome de Jesus, que lhe soube obedecer a palavra de Jesus, lá em Marcos 16, que diz, vocês imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aqui eu estou com o livrinho do Padre Pio, a gente vai ler hoje, uma pequena reliquiazinha do Padre Pio, lá de São Giovanni Rotondo, vamos orar com essa pequena reliquiazinha, eu vou sortear depois essa reliquiazinha, esse livro, nós recebemos vários, trouxemos lá de São Giovanni Rotondo vários livros e várias reliquiazinhas para sortear e para que vocês possam guardar na casa de vocês. Não temos muitas, temos só dez, e a gente tem um monte de presentes esse mês, o Vinde Verde vai sortear um monte de coisa, quadrinhos do Padre Pio, copinhos que uma pessoa mandou fazer para a gente, que é muito devoto do Padre Pio, para vocês poderem aproveitar e receber na casa de vocês essas bênçãos e essas graças. Eu queria começar esse texto a gente abençoando, né, nossa oração, invocando a nossa mãezinha, nossa Senhora de Fátima, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Faz assim comigo, ó, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Queria que vocês olhem, olhem para o teu coração. Antes da gente rezar o creio em Deus Pai, vamos invocar Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, né? É tão bonito quando a gente chama essa mãe que nos guarda, que nos protege. Eu vou ler aqui para vocês, devagar, para vocês poderem rezar. Depois você vai pausando a gravação e vai ouvindo. Ó Mãezinha, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós nos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, diz você agora, repete, quem pode como Deus? São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa eterna mãe, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Pedindo agora a proteção poderosa de São Miguel Arcanjo. Querido São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste. Pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, abri para nós esta via, esta via de graça, de amor, da presença de Deus. Amém. Pede assim, Senhor Jesus, derrama o teu sangue sobre mim, sobre minha casa, minha família, pelas chagas de Jesus Cristo que o Padre Pio tinha, pela tua intercessão, Padre Pio, que esse texto seja abençoado. Revela-te, ajuda-nos a ouvir a Deus, a nos abrirmos para a graça, para o Espírito Santo. Pede agora, junto comigo, com o Padre Pio pedia e clamava, diariamente, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Pede uma oração espontânea agora, diz assim, Espírito Santo de Deus, eu me abro à tua ação, eu permito que você entre na minha vida, na minha história, que você faça uma obra nova, em todas as áreas do meu ser. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que os anjos digam amém. Diz assim para o teu Pai de amor, esse Pai amoroso, é lindo o que na palavra diz, em Mateus, se teu filho perde um pão, você não vai dar uma serpente, você não vai dar uma pedra. quanto mais Deus, que diz que nos ama tanto e nos ama, não vai nos dar as coisas boas, que a gente precisa, a gente precisa colocar mais fé na oração, porque é através da oração que Deus age, é através da oração, que nós arrancamos as graças de Deus. A misericórdia de Deus se derrama. Não desista, as pessoas cansam, e acabam desistindo no meio do caminho. Não faça isso. Por mais dura que seja a provação que você esteja vivendo, Deus está com você. Você vai entender isso lá na frente. Não desista, não pare. Você pode dizer assim, Ah, Artur, eu não tenho forças para rezar, para continuar. Então, não reza. Silencia diante de Deus. Faz silêncio. Fecha teus olhos. Silencia diante do mistério de Deus. No mistério desse amor. É sobrenatural. É místico. Deus é assim. Deus é misterioso. Nós não vamos entender as coisas de Deus. Tem coisas que não adiantam. Diante de tantas dores, tanto sofrimento, não queiramos entender tudo. Entreguemos-nos, abandonemos-nos, como o Padre Pio se abandonava diariamente à vontade de Deus. Eu vou pegar aqui, aleatoriamente, vamos ver aqui no livro dele. Olha aqui, ele fala assim. Essa passagem é linda, né? As coisas humanas precisam ser conhecidas para serem amadas. As coisas divinas precisam serem amadas para serem conhecidas. Não se esqueça, o vínculo perfeito é o amor. Quem está centrado no amor vive em Deus. porque, como diz o apóstolo, Deus é amor. Palavras do Padre Pio, desse livro aqui. Eu vou pegar várias passagens no texto para a gente poder rezar. Então, fala assim para Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essas três avemarias, em honra da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mergulha. Essa trindade é tão linda, é o amor sobrenatural de Deus. Grava isso no teu coração. Amor é a caridade, a fé e a esperança, né? As virtudes lindas. Em honra de Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte. Amém. Em honra de Deus, Filho, pedindo a virtude da fé, que é tão linda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a virtude da esperança, em honra ao Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, meu querido Padre Pio, bota a mão no teu coração, diz para ele, meu Pai espiritual, meu querido Padre Pio, rogai por mim, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Coloca agora os teus pedidos aos pés do Padre Pio, para que ele possa pegar e levar para Jesus, para que ele possa interceder por você. a poderosa intercessão do Padre Pio. Não tem limite, sabia? Quantos milagres têm acontecido através da poderosa intercessão do Padre Pio. Eu tenho visto curas acontecendo, milagres acontecendo, não pela nossa oraçãozinha, mas pela intercessão desse grande santo. Os grandes santos têm intimidade com Deus e têm um grande poder de intercessão junto a Deus. fala assim para ele, meu Pai espiritual, Padre Pio, rogai por mim, pela minha família. Nesse momento, eu te entrego, Senhor Jesus, pela intercessão do Padre Pio, todos os nossos pedidos, ditos e não ditos, aquilo que nós precisamos. Amém. Eu queria rezar com vocês os mistérios dolorosos. Nós podíamos escolher qualquer mistério, pode ser gloriosos, gozosos, luminosos. Escolher os dolorosos para a gente poder rezar pelo sangue de Jesus, para que possamos quebrar maldições, votos secretos, laços de almas, para que possamos usar a poderosa intercessão do Padre Pio. Esse texto eu vou dividir em cinco partes, tá? Presta atenção. Nós vamos começar pedindo o perdão. o Padre Pio é o homem do confessionário, o homem do perdão, clamava a misericórdia de Deus. Ele não tinha medo de arriscar tudo na misericórdia de Deus. Não tenha medo de deixar teu coração se revelar a Deus. Primeiro, o mistério é Jesus no Getsemane, lugar que lhe se entrega à vontade de Deus. Por que nós pecamos? Porque nós desobedecemos a Deus. Eu peguei aqui, a gente vai rezar sobre dez grandes paixões, logismóis, grandes pensamentos, forças do mal que nos atacam. Atrás dessas forças que elas nos seduzem para o pecado, para largar Deus, para renunciar a Deus, para magoar a Deus. Mas nós vamos dizer, não, Cristo vive em mim, não há lugar para ti, né? Estamos nesse momento, nesse Pai Nosso, pedindo intercessão à misericórdia de Deus por você. Coloca a tua família, coloca as pessoas tão doentes na tua casa. Repete comigo assim, se você puder, fecha teus olhos. Se você não tem forças para rezar esse teço, fecha teus olhos, deita na tua cama e só ouve o teço. Porque esse teço pode ser um pouquinho longo, mas ele é profundo. E mesmo se deitado, ou deitado, descansando, Deus está te curando, Deus está agindo. Não coloque limites ao amor e à misericórdia de Deus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colocando agora, eu vou ler para vocês os dez logismóis, sete paixões e três pecados que podem aparecer na Bíblia de maneira até claras ou disfarçadas. Você vai pedir perdão agora a Deus pela soberba. O que combate a soberba? A humildade. A vareza. O que combate a vareza? A caridade. A luxúria. O que combate a luxúria? A castidade. A inveja. O que combate a inveja? É a bondade. A gula. O que combate a gula? É a temperança. A ira. O que combate a ira? É a paciência. A preguiça. O que combate a preguiça? É a diligência. É a vontade. Nós temos a Bíblia. A tristeza. O que combate a tristeza? A alegria. Nós temos a palavra de Deus também. Uma coisa que age poderosamente no homem. Que é essa letargia. Essa apatia. Que chega sendo um pouco de cinismo. O que combate isso? É o esforço. É tão bonito porque nós precisamos buscar a Deus. É esforço de buscar a Deus. Não esperar que tudo caia do céu. E por último, o que também nos faz afastar-nos de Deus profundamente? A desobediência. A obediência combate a desobediência. O homem nega a Deus. O homem desobedece a Deus. nós não queremos fazer muitas vezes a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade. Então reza comigo. Cada uma das Avemarias se refere a cada um desses logo esmóis paixões. Aquilo que está aprisionando você, adoecendo você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nosso querido Padre Pio, rogai por nós. Coloca agora tuas segundas, segundas intenções, né? O que nós oramos depois do perdão? A libertação. Vamos fazer agora um momento forte de libertação com o Padre Pio. A gente vai mudar as continhas. Em vez de serem continhas de Ave Marias, a gente vai rezar o Pai Nosso normalmente. A gente vai rezar nas continhas uma ejaculatória do Padre Pio, tá? Em cima desses logismós que a gente falou, que por trás deles estão demônios, que aprisionam. tem muita gente prisioneira dos vícios, dos medos, dos pecadinhos e pecadones, prisioneiras na sua alma, quem fez pacto, quem fez algum tipo de aliança, quem abriu portas espirituais que não deveria abrir, andou por caminhos errados, quem está vivendo ainda no pecado, quem vive momentos de dúvida, dualidade, tem horas que se entrega para o mundo, horas que se entrega para Deus e você tem já uma imagem deformada dentro de você, ferida. Os demônios se aproveitam das nossas feridas, das nossas carências e eles querem destruir. Além dessas feridas e tudo que a gente vai rezar dos pecados, vamos libertar e quebrar agora o que? As maldições. Os muros que aprisionam nossa vida. Tem muita gente que não consegue andar para frente porque várias áreas da sua vida estão amaldiçoadas. algum parente, seu pai, mãe, um antepassado, rompeu a aliança com Deus e nós temos maldições que são essas heranças ruins em todas as áreas espirituais, emocionais e materiais. Tem pessoas que não dão certo profissionalmente, tem pessoas que não dão certo em relacionamentos, tem pessoas que não dão certo na sua vida afetiva, emocional e com ela mesma. tem pessoas que fazem votos secretos na sua infância, pré-infância, na sua vida, automaldições, proclamam sentenças nas suas vidas que são mentiras pelo encardido. Ah, eu não vou dar certo nisso, isso não vai funcionar na minha vida. Às vezes, não são nem palavras, olhares, olhares que amaldiçoam, olhares de inveja, de ciúme, de raiva, de ódios, tantas coisas, nós temos muitos olhares que descem para o nosso coração e viram pecado, viram ódio, viram um sentimento ruim, aí geram sentenças, às vezes sobre a tua vida ou sobre os teus filhos, laços de alma, pessoas que estão prisioneiras com pessoas erradas, pessoas que não vão fazê-las felizes, que não são para elas e elas continuam prisioneiras. Tem laços de alma que as pessoas fazem também com coisas, elas acham que não serão felizes se não tiverem aquela coisa, isso está errado, é como se você amarrasse tua alma numa coisa material, é terrível isso. Reza-se então comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, amém. Vamos ler aqui a mensagem do livrinho do Padre Pio, abrir aleatoriamente, o que ele nos fala, não se esqueçam que estamos no segundo mistério doloroso, que é quando Jesus é flagelado, cada chicotada em Jesus é uma maldição que está sendo queimada, destruída, está escrito em Isaías 53, por suas chargas que nós fomos libertos e curados, aqui diz assim, o coração do nosso mestre divino não conhece outra lei a não ser a do amor, da doçura e da humildade, põe tua confiança na bondade divina de Deus e terás a certeza de que a terra e o céu poderão faltar, mas não faltará a proteção do teu salvador. Palavras do Padre Pio para nós, obrigado Padre Pio. Então você vai rezar assim, pedindo por essas dez logismóis que a gente acabou de repetir e pedindo também por todas, pede assim, Senhor quebra agora toda a maldição na minha vida, toda herança ruim, todos esses votos secretos que eu fiz, laços de almas, onde eu me aprisionei, onde eu me deixei seduzir pelo pecado e pelo mal, que caiam por terra agora, todo espírito de vício na minha vida, pede pelos teus filhos, aí diz o nome do teu filho, Rodrigo, Márcio, Marcos, Mariana, Patrícia, diz o nome, que caiam por terra essas amarras, esses grilhões, essas influências dos espíritos malignos, esse domínio do espírito maligno na tua vida, meu filho, minha filha, diz o nome deles, nesse momento pela intercessão de São Padre Pio, pela chaga de Jesus, pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus, amém. Diz assim comigo, cada dezeninha, cada continha, a gente vai dizer assim, pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda essa ação do maligno na minha vida e na vida dos meus filhos, pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência e ação do maligno na minha vida e na vida dos meus filhos, pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência e ação do maligno na minha vida e na vida dos meus filhos, pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, toda ação do maligno e domínio do maligno na minha vida e na vida dos meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, ação do maligno, domínio do maligno sobre mim e sobre meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caiam por terra agora, toda influência do maligno, toda ação e domínio sobre mim e sobre meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, ação e domínio sobre mim e sobre meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, ação e domínio sobre mim e sobre meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, ação e domínio sobre mim e sobre meus filhos. Pela intercessão de São Padre Pio, que caia por terra agora, toda influência do maligno, ação e domínio sobre mim e sobre meus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Abençoai, Santo Padre, o Papa, o clero, as nossas famílias e dai-nos saúde, paz, conversão e prosperidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Diz pro Padre Pio, meu Pai espiritual, meu querido Padre Pio, rogai por mim nesse momento, pela libertação da minha vida, dos meus filhos. Coloca teu marido, tua mulher, da minha família. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e meu anjo da guarda, roguem por nós. Amém. Terceiro mistério. Terceiro mistério. É um momento tão especial. É um momento em que nós vamos começar a orar por dois tipos de cura. Agora, nesse terceiro, nós vamos orar pela cura emocional. Junto com ela vem a cura espiritual. Nós já rezamos pela cura espiritual, que foi o quê? A quebra de maldição. E a libertação desses demônios, dessas paixões. Os desequilíbrios dentro de nós. Agora, nós vamos orar por aquilo que já está doente, adoecido, enfraquecido. Pelo mal. Primeiro, pelas imagens do nosso passado, que trazem sentimentos doentes, que criam raízes profundas de doenças, sejam elas emocionais ou físicas. No quarto mistério, vamos rezar as doenças físicas, pela cura das doenças físicas. Agora, vamos rezar pela cura das doenças emocionais. Como temos dez pedrinhas, vamos pedir, o Padre Pio primeiro nos falar uma palavra, né? Eu vou pegar aqui, ele diz assim. Se precisamos de paciência para tolerar as misérias alheias, precisamos de muito mais paciência para suportar as nossas misérias. Olha só. Quantas vezes nós não queremos perdoar alguém? Não temos forças? Como nós estamos feridos, a cura interior, a cura da alma, que é fundamental para o teu crescimento, nesse terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos. É como se fosse uma coroa de espinhos para nós, para a nossa alma. Nós estamos sendo feridos, espetados, alfinetados. Às vezes é uma dor constante, é igual se você tivesse um prego, assim, ou um espinho na tua pele, na tua pé ou na tua mão. Toda vez que você mexe aquela mão, ela dói. Quando a gente mexe nas feridas, as lembranças do passado, a gestação, as rejeições, as perdas, é muito doloroso para nós. Não podemos esquecer nunca que nós carregamos dores profundas, inseguranças, medos, tristezas, e Jesus quer nos curar. Em Mateus 11, 28, ele diz, Vinde a mim você que está cansada, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Padre Pio curou tantas pessoas da alma, dessas feridas profundas, e Jesus quer te curar agora, através pela intercessão de São Padre Pio. Pede assim comigo, nesse Pai Nosso, para que ele possa tocar nas tuas emoções, nas tuas feridas mais profundas, os porões da alma, aquilo que está oculto aos nossos olhos, tudo, tudo que você está carregando na tua vida, rejeições, palavras duras, tudo. Diz assim comigo, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São dez pedrinhas, a gente vai rezar também de novo com o Padre Pio. No último mistério, a gente vai rezar a Ave Maria, tá? Mas nesse daqui, no quarto, a gente reza com o Padre Pio. Pela cura primeiro da nossa alma, pede para curar primeiro os sentidos, memórias auditivas, palavras duras que você recebeu de maldição, de ódio, memórias visuais, nós carregamos tantas imagens feridas, memórias olfativas, memórias gustativas, que os vícios vêm dessas memórias, né? Gustativas, o cigarro, o alcoolismo, as drogas, a gula, memórias na inteligência, na imaginação, sonhos que foram desfeitos, casamentos que foram desfeitos, são sonhos desfeitos, relacionamentos, né? tantas coisas que se passam na nossa cabeça, medos, e tem os sentidos interiores, né? Que são mais profundos ainda. Esses mesmos sentidos exteriores estão feridos na nossa alma. Pede agora comigo assim, São Padre Pio, rogai por nós. Fala assim, meu querido Padre Pio, meu Pai espiritual, rogai por mim, por essas emoções feridas, adoecidas, eu te peço, Padre Pio, imponha as mãos chagadas sobre nós e abraça-nos e cuida da nossa criança interior que está ferida, que está cansada e que precisa da tua intercessão. Repete comigo, meu querido Padre Pio, tu que és o meu Pai espiritual, rogai pela minha cura emocional. Aliás, fala assim, pela cura emocional do meu coração e dos meus filhos. Vamos rezar sempre pelos filhos, tá? Porque nós temos autoridade espiritual sobre os filhos. É muito importante isso. Tudo que for curado em você tem que ser curado nos teus filhos. Depois você pode pausar esse terço e fazer assim, colocando aqui ansiedade na segunda pedrinha medo, na segunda tristeza, na terceira ou na quarta você coloca lá inseguranças, né? Tudo que está deformando a alma dos teus filhos ou a tua alma. Desilusões, fracassos, tudo. Tá bom? Repete assim, meu querido Padre Pio, rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos. Meu querido Padre Pio, rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos. Meu querido Padre Pio, rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos. Meu querido Padre Pio, rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos. Meu querido Padre Pio, rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos. meu querido Padre Pio rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos meu querido Padre Pio rogai pela minha cura emocional e dos meus filhos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém meu querido Padre Pio rogai por nós agora pelas nossas intenções ó meu Jesus livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia abençoai Santo Padre o Papa o clero, as nossas famílias e dai-nos saúde, paz, conversão e prosperidade São Miguel, São Gabriel, São Rafael nosso anjo da guarda rogai por nós e ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós no quarto mistério Jesus carrega a cruz para o Calvário da mesma maneira ele vai carregar a nossa cruz as nossas doenças físicas são cruzes pesadíssimas estamos sobrecarregados tem pessoas cada pedrinha que você for colocar coloca assim ó pelo câncer vários tipos de câncer que existem coloca o teu câncer tem câncer fracos médios fortíssimos e impossíveis de serem curados pela medicina câncer no sangue nos órgãos câncer que a gente desconhece coloca numa segunda pedrinha as doenças que você traz autoimunes doenças autoimunes todos tipos de doenças autoimunes na terceira pedrinha você pode colocar as doenças digamos só no sangue ou só nos órgãos aparelho respiratório ou aparelho digestivo onde está especificamente a tua doença doenças na cabeça nos olhos doenças desconhecidas aliás doenças fortíssimas você pode colocar pedrinha por pedrinha doenças que Deus vai te inspirar o Espírito deixa o Espírito Santo te inspirar então se você for orar pelos teus filhos vá orando para que sejam libertos sejam curados você e tua família se você só tem um tipo de doença coloca ali só reza nesse mistério a tua doença digamos câncer no fígado você vai rezar padre Pio rogai pela minha doença no fígado nesse momento ou na na herança dos teus filhos para que eles não herdem essa doença vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós Senhor o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal de todo mal de toda doença física amém vamos ouvir a palavra do padre Pio aqui se Jesus se manifesta a ti agradeçam e se ele se oculta a tua vista agradece-o igualmente tudo isso faz parte do jogo do amor palavras do padre Pio que lindo agora cada ave maria que não é ave maria aliás cada intercessão do padre Pio coloca a tua doença ou coloca as doenças que você não conhece que podem se manifestar na tua vida na vida dos teus filhos como eu estou rezando para todo o Brasil aliás todas as pessoas do mundo inteiro que estão me pedindo oração vamos colocar todas essas doenças conhecidas e desconhecidas doenças infecciosas doenças assim que a gente não conhece pela pandemia por esse coronavírus e por outras doenças que estão matando milhares e milhares de pessoas não esqueçam das doenças que ainda também vão ser descobertas podemos já rezar agora pelas doenças que ainda vão ser descobertas fala assim comigo meu querido padre Pio pela tua poderosa intercessão te pedimos um milagre a cura física de todos que estão rezando esse texto todos que estão nos ouvindo e para que seus filhos não herdem essas doenças amém pela intercessão de São Padre Pio pela poderosa de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas pela intercessão de São Padre Pio que sejamos curados de todas as doenças físicas e agora coloca tua doença, se é um câncer na mama no útero, nos ovários, se é um câncer na próstata do seu câncer no corpo, nos teus órgãos, no teu sangue, ser uma doença autoimune, degenerativa, doenças que estão afetando diretamente você. Deus quer curar o homem por completo, porque a doença provém do pecado. Não necessariamente do teu pecado, às vezes vem das tuas heranças. Alguém pecou, alguém trouxe essa doença. Então, pede agora. Pela intercessão de São Padre Pio, rogai por nós, e pela cura da nossa doença, do... Aí você coloca a tua doença, tá? Todas as doenças físicas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai Santo Padre, o Papa, o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde, paz, proteção e prosperidade. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós e vinde habitar na nossa casa, na nossa família poderosamente. Amém. quinto mistério, Jesus é crucificado. Dali jorra água e sangue. Sangue e água. Fonte de vida, de cura, de libertação. Fonte de milagres. A gente tem que acreditar em milagres, gente. Nós não rezamos para qualquer pessoa. É o rei dos reis, é o Deus todo poderoso. Invisível, mas real, né? É um Deus, eu adoro aquela passagem que ele fala para aquele pai que estava do menino epilético e Jesus fala assim, tudo é possível aquele que crê. Olha que passagem linda. Tudo é possível. Repito para você. Repete para você agora para o teu coração. Tudo e tudo é tudo é possível aquele que crê. Padre Pio arrancava milagres de Deus porque ele acreditava. Aquela menina, Gema de Giorgio, que é curada, uma menina que nasceu sem as pupilas, ela fica curada, ele impõe a mão e ela volta a enxergar sem as pupilas. A medicina não explica isso até hoje. Aquele neném que vem de trem, a mãe traz o neném morto de trem, abre a sacola plástica, tira, o padre Pio pega aquele neném e fala assim, é vivo e devolve a criança com vida. Tem milhares de casos, milhares, milhões de curas, pessoas doentes com câncer que ele vai e ressuscita, pessoas que morreram ele ressuscitava, pessoas que de todo o mundo eram curadas, milhares, se vocês vão para São Giovanni Rotom você vê milhares e milhares de cartas, de testemunhos, de curas milagrosas atribuídas ao padre Pio. Só nós, não vem de ver, temos milhares, milhares não, mas temos bastante curas milagrosas atribuídas ao padre Pio. Eu queria te falar isso, pede intercessão dele. Nesse último mistério nós vamos rezar com Maria, porque é o momento que a gente consagra a nossa família, abençoa a nossa família e a gente entrega tudo, tudo que nós estamos carregando, a cruz pesada. Você vai entregar suas finanças, seus problemas financeiros, seus problemas jurídicos, seus problemas de relacionamentos, problemas, dores que você carrega, que você não imagina, que são dores às vezes insuportáveis. Tem pessoas que se afastaram de Deus porque não conseguem carregar essa dor, essa cruz. Jesus está crucificado, olha para ele, ele diz assim, eis aí a tua mãe, quando ele está crucificado. Lembre-se, nós temos duas atitudes para tomarmos diante da cruz. Ou de São Dimas, que diz assim para Jesus, lembra-te, Senhor, tu não tens condenação nenhuma, você não fez mal a ninguém, lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. E Jesus fala, palavra mais linda, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. E aquele outro que estava na mesma situação e se revolta contra Deus e começa a falar mal de Jesus, não escolha ser o mau ladrão, escolha ser o bom ladrão, o bom pecador, vamos chamar assim. Nós todos somos pecadores, mas escolha ser o bom pecador. aquele que reconhece sua fraqueza, a sua limitação e que entrega na mão de Deus, do Padre Pio para ser nosso intercessor. Se você pudesse, ajoelha nesse quinto mistério. Diz assim comigo, para Deus, com todo carinho, Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal. Amém. Vou ler aqui a palavra do Padre Pio. Quando passamos diante de uma imagem da Virgem Maria, devemos dizer, eu te saúdo, ó Maria, saúda a Jesus por mim. Olha que lindo. Quando passamos por uma imagem de Nossa Senhora, eu te saúdo, ó Maria, e saúda a Jesus por mim. Oh, mãezinha, saúda a Jesus por nós agora. O teu filho querido, amado, que nos ama tanto, nós nos esquecemos que tudo é por amor, que essa oração só tem valor se ela é por amor. Que o teu coração se incha desse amor agora. Que Nossa Senhora abençoe toda a tua vida, profissional, amorosa, relacionamento, saúde. Abençoe teus filhos, por onde eles vão andar, por onde você vai andar. Abençoe tua casa. Abençoe tudo o que você fizer, a tua oração. que o Senhor te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora, de Fátima, pela intercessão de São Padre Pio. Reza assim comigo. Cada ave maria é uma benção. Você pode pedir especificamente. Abençoe o maizinho em meu trabalho, abençoe a minha saúde, abençoe os meus filhos, marido, mãe, pai, familiares. Você pode pedir para abençoar projetos, sonhos, coisas que você está querendo a Deus. Pede. Não deixa de pedir. Pede essa benção. Que Nossa Senhora nos abençoe poderosamente nesse último mistério. E que Jesus derrame o seu sangue e sua água que é fonte de vida, de salvação. Que tua família seja lavada agora por essa água e por esse sangue. Milagroso, poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa última, entrega agora, tua família, teu coração. Pede essa benção da nossa Mãezinha do Céu, pela intercessão de São Padre Pio. Que Nossa Senhora nos abençoe. Abençoe nossa casa, nossa família, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. abençoai o Santo Padre, o Papa, o clero, as nossas famílias, dai no saúde, paz, conversão e prosperidade. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós. Nesse momento, você entender por que que eu fiz esse texto assim? Uma dezena, lá na frente, a primeira, com Nossa Senhora e terminando com Nossa Senhora. Nos momentos de cura, de libertação, a gente pode clamar sempre pelo Padre Pio. Ele é nosso irmão, ele é nosso pai espiritual, ele vem rogar por nós. Que nem na Ave Maria a gente pede intercessão de Nossa Senhora, a gente pode pedir intercessão do Padre Pio. São intercessores. Nossa Mãezinha, Mãe de Deus, excelsa, Mãe de Deus, linda Mãe de Deus, poderosa intercessão. Só que o que nós fazemos? Nós também clamamos pela intercessão de São Padre Pio. Você pode fazer esse texto todo com Ave Maria ou você pode fazer todo com Padre Pio ou misturando. Não coloque limites ao amor de Deus, limites à vontade carinhosa de Deus. Deus pode tudo, gente. Você pode criar um texto só com a intercessão do Padre Pio. Fazer um texto como é o texto bizantino, você vai repetindo o nome de Jesus, ou você vai repetindo, pedindo a intercessão de São Padre Pio. Eu pedi para você, por que eu fiz isso com vocês? Porque vocês têm a liberdade de vocês rezarem da maneira que o coração de vocês quiser. Agora, vocês forem rezar o terço mesmo, Mariano, vocês rezem todo com Ave Maria. Se quiserem rezar só para o Padre Pio, vocês podem rezar também só para a intercessão do Padre Pio. agora, você vai fazer o seguinte, você que é pai, você que é mãe, levanta a tua mão em direção para o alto, lá para o alto e diz assim, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, das tuas chagas, pelo poder da intercessão de São Padre Pio, eu rompo e desligo e afasto, amarro aos pés da tua cruz. todo o mal que nos cerca, cerca a mim, a minha família e por essa autoridade de batizado do teu filho, de pai dessa família ou de mãe dessa família, eu ordeno que essas forças do mal se calem, se afastem da minha casa, da minha vida. Proíbo que voltem a atacar a mim, a minha casa, a minha família e em teu nome, Senhor, eu renuncio a todo esse mal, eu e minha casa pertencemos a ti, eu e minha casa serviremos somente a ti, Senhor, amém. E agora você vai fazer assim, abre tuas mãos, você vai pedir assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a voz bradamos os degredados filhos de Eva, a voz suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste esterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, rodou-se sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Reza assim comigo, ó, a oração do Padre Pio, repete comigo assim, ó, fica Senhor comigo, pois preciso da tua presença para não me esquecer de ti, sabes quão facilmente eu posso te abandonar, fica Senhor comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair, fica Senhor comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor, fica Senhor comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão, fica Senhor comigo, para me mostrar tua vontade, fica Senhor comigo, para que eu ouça tua voz e te siga, fica Senhor comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia, fica Senhor comigo, se queres que te seja fiel, fica Senhor comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor, olha que lindo, ninho de amor, fica Senhor comigo, fica Jesus, pois se faz tarde e o dia chegou ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam, preciso de ti para renovar as minhas energias e não parar no caminho, está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas, ó quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio, fica comigo Senhor, nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti, faze Senhor que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração, fica comigo Jesus, não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença, assim, isso eu suplico, a tua presença, fica Senhor comigo, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque eu te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais, com esse amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto eu estiver aqui na terra, para continuar a te amar, perfeitamente, por toda a eternidade, amém, São Padre Pio, rogai por nós, rogai pela minha família, vou dar um beijo aqui, na relíquia do Padre Pio, vocês poderem, queria pedir para vocês, depois façam uma oração, eu sentia no coração, o coração de Deus está muito ofendido, está muito ferido, independente do texto, da oração que você faça, reza com amor, nem que seja um Pai Nosso ou Ave Maria, qualquer oração que você fizer, com amor, Deus ouve, se ajoelha diante de Deus, as tuas tempestades se calarão, Deus fará milagres, é lindo isso, porque Deus pode fazer tudo e faz tudo, quando a gente dá chance para que Ele seja Deus, creia, se entregue, estende tua mão, você vai pedir agora a benção de Deus, nós podemos pedir assim, Senhor Jesus, pelos méritos da tua Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, pelos méritos de São Padre Pio, pedimos essa benção tua, a benção de nossa Mãezinha do Céu, a benção do Padre Pio, nosso Pai Espiritual, clamamos essa benção poderosa, de cura, libertação, de milagres, para nós, para nossa família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não se esqueçam, para Deus, nada é impossível, nada, o Padre Pio é o grande homem dos milagres, ele provou isso, creia, até o fim, não desanime, se você desanimou, continua caminhando, pode ser diminuindo a marcha, você não conseguia rezar, não consegue rezar mais tanto, não consegue se voltar para Deus, não interessa, silencia, mas não deixa de caminhar, devagarinho, recomeça tudo de novo, mas devagar, nunca desista de caminhar, você é do céu, Deus está com você, Deus te ama muito, não tenha medo, amém.